Agora na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! A carioca Gilca Machado, nascida em 1893, foi poeta e ativista política. É considerada como a primeira mulher a publicar poesia erótica no Brasil e única autora a fazer parte do simbolismo. Na política, foi ativista pelo voto da mulher e uma das fundadoras do primeiro partido político feminino, em 1910. Como disse o poeta Carlos Drummond de Andrade, Gilca foi a primeira mulher nua na poesia brasileira. Seu primeiro livro de poesia, Cristais Partidos, foi publicado em 1915 e abriu caminho para vários outros. Em 1933, a escritura foi eleita a maior poetisa do Brasil, por concurso da revista O Malho, do Rio de Janeiro. Publicada nos anos 60, sua obra completa foi relançada em 2017, pelo selo Demônio Negro. Vamos ouvir agora, na voz de Marcos Antônio Terras, o poema Felicidade. Felicidade de não ter nada meu e escancarar com as mãos vazias, as janelas aos dias, agradecendo aos céus esta riqueza da minha super sensibilidade para a beleza, para a bondade. Felicidade ridícula, talvez, talvez insana, de recalcar tudo que me consome, de distrair minha própria fome com a fome de matar a fome humana. Felicidade, que é meu orgulho certamente vão, de, em versos, me haver dado inteira a humanidade Felicidade na impossibilidade de ser pão. Felicidade de vir chegando à maturecência, nesta paz absoluta de consciência, sem amargura e sem saudade. Felicidade de, sem remorso, olhar a dor que infelicita, a humanidade aflita. Felicidade de ter sabido ser sempre tão infeliz. Felicidade de ter sabido ser sempre tão infeliz.